A equipe da TV Pacajá esteve neste domingo na Delegacia de Polícia Civil da nossa cidade Desta vez, para acompanhar um projeto social da Igreja Adventista A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia do Pacajá Recebeu nesta manhã o Clube de Desbravadores de Cristo da Igreja Adventista Um grupo de jovens empenhados em fazer serviços sociais no município Eles conheceram a nossa delegacia, conheceram um pouco da rotina policial De forma lúdica, foram policiais por um momento Isso foi muito bacana para a gente, porque reforça a importância da Polícia Civil na comunidade Mostrando o trabalho sério que realiza, as ações O delegado Mário ressalta a importância do trabalho realizado da Igreja Adventista Na dependência da Delegacia de Pacajá A Igreja Adventista se propôs a dar uma revitalização na nossa carceragem Entendemos que a detenção provisória do investigado Ela tem que ser realizada com dignidade humana, com condições de higiene, de salubridade E a Igreja Adventista hoje revitalizou essas carceragens Isso é muito bacana para o município Nós estamos aqui em parceria com o delegado Mário Nós fizemos a parceria da Delegacia de Polícia Civil e a Igreja de 27º dia Nós entramos com os desgravadores e alguns apoiadores também Para reformarmos aqui as celas da delegacia Dar uma pintura nova, um ambiente mais agradável Para que eles vão passar algum tempo aqui Cumprindo aquilo por o qual estão sendo penalizados E agradecer de forma muito especial ao secretário de Educação Mark Jones Ao vereador Beto, o vereador Raimar E também ao nosso vice-prefeito Eleandro Reis Que nos ajudaram com o material Nós entramos com a mão de óleo para que isso fosse feito aqui E foi algo assim muito gratificante Os desgravadores gostaram muito da iniciativa e também de estarem aqui nesse dia E agradecer a parceria da Polícia Civil na pessoa do delegado Mário O Clube dos Desgravadores que tem vários projetos sociais Aproveita a oportunidade e fala um pouquinho também desses projetos Que esse é um deles que está sendo apresentado aqui em Pacajá E tem outros, não é isso? O Clube dos Desgravadores cuida de crianças de 10 a 15 anos Então se você tem filho nessa faixa etária Procure uma Igreja Adventista do Sétimo Dia Procure um Clube dos Desgravadores Que teremos o maior prazer em recebê-lo Temos vários projetos sociais na comunidade Nós pintamos casas, reformamos, limpamos quintais de pessoas que não têm condições Nós fazemos feiras com roupas, com sapatos Feiras sociais, corte de cabelo, ferição de pressão A Igreja Adventista é uma igreja que se preocupa com a comunidade na qual ela está inserida Nós estamos aqui com o Gabriel Bento também que participou dessa ação aqui na delegacia Gabriel, fala pra gente da experiência, né? Primeira vez a delegacia sendo reformada pela Igreja Adventista do Pacajá Fala um pouquinho desse momento que vocês tiveram aqui durante esse dia de domingo Foi uma experiência enorme pra nós, principalmente pelo Clube dos Desgravadores Que o Clube dos Desgravadores está aí pra fazer esses projetos Também pra ajudar a comunidade do Pacajá E foi excelente, foi excelente, foi uma experiência enorme pra nós De manhã nós tivemos um grupo enorme também de pessoas E agora a tarde ficou a parte da liderança do Clube dos Desgravadores E eu conto sempre com a ajuda aí da população também Que quando precisar do Clube dos Desgravadores e da Igreja Adventista Pra projetos sociais e comunitários Pode, vamos dizer, entre em contato com o Clube dos Desgravadores e com a Igreja O Clube dos Desgravadores e com a Igreja Adventista